Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando React e vamos com mais um corte do Zanfa, do Warzone. Vamos embora reagir? Galera, lembrando, é muito importante que vocês fiquem até o final para vocês poderem receber a palavra secreta e eu saber que vocês estão assistindo até o final. Aqui em cima vai ter playlist de mais conteúdos para vocês poderem reagir. Curso na descrição desse vídeo de coisas que vocês possam ganhar um dinheirinho extra. Dê uma olhada e veja o que é interessante para vocês. Deixei vários cursos de estilos diferentes. Dê uma olhada na descrição, que eu acho que pode ser interessante, beleza? Seja membro cafezinho por apenas 1,99 e é isso. Vambora, sem enrolação. Vambora com o vídeo. Atira, Vitor, com o Sniper. Dá não, dá não. Atira, Vitor. Com o Sniper. Morri pra caralho. Morreu muito, morreu muito, morreu muito. Nossa, morto, morto, muito, morto, muito. Eu vou ouvir, eu vou ouvir, eu vou ouvir, eu vou ouvir, eu vou ouvir o animal, pra quê? Eu tava vendo, eu ia pegar ali, ninguém me via, pega uns caras, botar... Atira, Vitor! Atira, Vitor! Vai de mar no cu! O estresse é ótimo. Mano, ele nem consegue me finalizar, vai abrir o Izan, porra. Ah, o Izan tá de amizade, não. Ai! Eu filmei, eu filmei. Não, peraí, peraí! Tu morreu muito, morreu muito, vai morrer muito. Aqui, aqui eu filmei. Não. Peraí, gente, peraí, velho, eu tô aqui, peraí, velho. Ai, pegou, pegou, ah... Não, peraí, peraí, eu tava... Mano... O Izan já é muito ruim de atirar, viado. É, tá... Nossa, Jão. Esquece. O que é esse? O que é esse? O que é esse? Ali, tem um ali, Zafa, ali, ó. Tem um inimigo aqui. Tem um inimigo. Zafa, tem o time aqui mesmo, ó. E outro? Outro aqui. Tá uma confusão na porra! Tem aqui também. Tá, gente, que só o caralho, velho. Ai, ai... Corta! Mano, não corta! Não corta, rapaz. Porra! Ah, o cara é visualizadeiro, velho. Com certeza, velho. Tá todo mundo aí, pô. Mano, tá aí, não corta, velho, não corta! O que é visualizadeiro? Me expliquem, gente, que é visualizadeiro. Cadê, 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 cadê? Aqui, 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 ó. Vem, 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 vem. Corta! Cadê o outro? Cadê o outro? Jogou muito! O que foi esse, meu irmão? Tá faltando mais um. Uma vela, uma cagada. Opa, uma porra, até aqui, ó. Ô, Zanfassotti, agora tá pelado. Tem que colocar troca, troca, troca! Filha da... Ai, 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 ai. Mano, eu tenho um tiro de bazuca na cabeça de um cara aí em cima de mim aí, ó. Em cima de mim, ó. Ele morreu. Eu morri também, mas eu tinha res, velho. F***-se! F***-se! A arma é dourada. Bonito. A gente tá sem munição, né, velho? Tô zerado quase aqui. Tá, tá. Ele vai acertar. Pô, por que tá subindo aí correndo? Olha o cara aqui, velho! Ah! Oi, Fábio, é amigo seu! Amigo seu? Você ouviu o que eu falei? O quê? Foi andando. Olha o cara aqui! Olha o cara aqui! Atira, gente! O que foi andando? 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 Cacete! Quebrei minha perna. Grudou nele e caiu aí em cima. NOOOOO! Que predict! Que predict! Chupa esse predict, velho! Caminhada que a gente pulei. Fica aqui, Bernardo! Ai, ai, ai! Pegou! Caraca! Mira muito! É o dinheiro, o dinheiro tá aí, ó! costas colado em nós eu entro no negócio eu esqueço que eu tô gravando sinceramente eu começo a fazer um react e eu esqueço que eu tô usando de carona vez em quando eu lembro aí eu olho para a câmera um pouquinho para dar uma boa boa colocação boa boa e o cara tá vivo lá ó caramba instantâneo foi esse que ele vai fazer um personagem do isso aqui eu perco duas horas eu acho que eu vou gostar muito dessa matéria eu acho que essa aqui ó essa aqui mesmo né mais panguinha mesmo não porque de mulher por que posso investigar isso para você o que passou passou está bem você jogou como assim você faz um trabalho importante para o diretor quanto a ser detalhista eu não sei mas fiz o que me pediu não isso foi impressionante eu sou uma bruxa ou um bruxo não sou um bruxo bruxo o zanfio chocolembas é isso e olha a animação dele é contagiante vou virar um bruxão vamos chamar de ronaldinho gaúcho assim maior bruxo de todos os tempos eu não achei tão impactante o o castelo é a guardia não tá sentado que quer explorar logo rogues e o mundo além das terras do castelo todo mundo é um velho e de aventureiro traz muito aprendizado mas seus professores também vão vão te ensinar muitas coisas muitas coisas me pergunto detectei alguma coisa em você uma coisa em você é um céus de um o que é o lealdade ali com o velho de lealdade um sangue sofreu as minhas amizades e valoriza as pessoas com essas características você não desiste fácil não é não se deixem ronaldinho tinha ousadia se atrasou para esta cerimônia por ser leal quem são seus amigos e colocou como pode se chamar de leal como assim a eu gosto de louco falou com acho que eu sou eu sou eu sei que eu sou louco é por isso eu queria que eu fosse lealdade nesse emprego Passei Lurfa, Lurfa. Né? Que beleza. Tem pau-brasil? Pau-brasil. Mentira. Muito curioso. Mano, tem de pau-brasil, velho. Pau-brasil, que legal. Foda-se. Não, 36 centímetros... 35. Porque 36 e meio é foda ali, ó. 35, dura. 35 centímetros de pau-brasil duro. O que você achou? É bom. Extraordinário. Outra farinha, outro início de um futuro brilhante, mágico. Será que ele comora assim todas as vezes? 35 centímetros de pau-brasil duro. Sentir que é dura. Sentir algum tipo de energia. Que que tá acontecendo ali? Que isso, menino? Tá no crack? Beberam café. Chapulho, né? Ascalve. O que que foi? O que que deram ser um peixe? Pareceu um peixe. Pareceu um peixe. Fazendo barbulhas. Fazendo barbulhas. Fazendo barbulhas. Amor. O que que deram ser um peixe? O que deram ser um peixe? E eu não sei o resto dessa música. Passa aí. Passa aí. Passa aí. Pô, eu pra caralho? Ah, tô no prédio. Ah, acabou. Gente. Ó. Olha só. Eu não lembro qual foi aquela palavra que ele colocou, mas tudo bem. A palavra secreta é pau-brasil. Coloca aí nos comentários que se vocês escreverem eu vou saber que vocês ficaram até o final. Ó. Um conselho. Uma dica pra vocês. Acho que vai ser interessante. Peguei alguns compilados de alguns cursos legais que dá pra vocês ganhar um dinheirinho extra. Veja aqui na descrição desse vídeo. Faça. Escolha um desses cursos e faça pra vocês ganharem um extra aí que eu acho que vai ser legal. Beleza? Tenho certeza. Acho não. Tenho certeza. Porque um dinheirinho, às vezes a gente só tá esperando uma oportunidade, alguma coisa, um empurrão. Então, dá uma olhada. Tem alguns cursos aí legais e pode ser que dê certo, né? Eu acho que se não me engano tem alguns aqui de desenho, tem de edição de vídeo. Gente, ofereça edições de vídeo pra galera, fazendo thumb, né? Ver se a pessoa tem condição de fornecer esse serviço e tal. Às vezes, por aí, são pelas coisas que vocês gostam que pode ser interessante pra vocês começarem a ganhar. E se isso acabar sendo algo definitivo, eu sei que do nada, depois do vídeo, começo a falar sobre ganhar dinheiro. Mas é isso. Essa é a ideia. Pra dar uma ajuda, pra ajudar a galera e me ajudar também, né? Claro. Um beijo a cada um de vocês e até daqui a pouco.